Apoio PZ10 Esportes 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 não tinha o futsal e aí eu tive que largar o futsal do portuários na época porque não dava para conciliar o treino né aí a gente ia direto para o jogo com o time do fino do futsal em só treinava no campo ea gente ia para o jogo direto o time era bastante forte é da molecada que até hoje aí o luquinhas chininha a gente conseguiu ser campeão de quase tudo só que a gente não treinava porque a gente tava com o foco total no campo aí aos 16 anos eu vim para a fc aos 17 eu machuquei o joelho tinha um convite do inter para jogar com o piciota de novo mas aí eu encerrei o problema do joelho o que aconteceu no joelho então eu era da fc estava jogando contra o inter aí eu fui marcar uma bola do goleiro bruno no massa aí foi virar o corpo aí eu rompi o ligamento isso me atrapalhou porque eu recuperei né jogo bola até hoje só que eu preferi levar outro rumo eu achei que já era hora de parar e correr atrás isso foi com quantos anos 17 anos 17 anos 2007 e aí em 2011 né surgiu nova união é 2011 a gente brincava na praia de fazer contra né marcava os contas pelo Orkut na época ea gente marcava muito contra contra um outro time dos nossos amigos que ainda não tinha um time junto era de dois times diferentes distintos que era o ac e o qqc e nome a ser as siglas eu não vou revelar 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 mas tudo amigo nosso aí unimos as forças começamos a alugar a quadra do rebouças para jogar uma bolinha de sábado de manhã mas eles começaram na praia sim é na praia os dois times né distintos na praia até então rivais né mas juntamos forças o pessoal era tudo amigo era rival mas aí alugamos a quadra do rebouças lá atrás para jogar uma bolinha de sábado e pô vamos levar a sério que começamos a treinar mas aí já mais com futsal né futsal aí estamos aí aí em 2011 fundamos quem são os fundadores do novo união eu vou posso cometer injustiça mas se esquecer de alguém era no mínimo uns 10 caras aí eu meu irmão tiago e lias riva luquinha é pio o eduardo mano caiu luan tiaguinho chamou um monte de fundadoras tem uns 20 fundadores desculpa que eu esqueci mas são os 20 e quem foi que teve a idéia do nome nova união surgiram vários nomes mas se eu não me engano o novo com as opções lá a nova união que escolheu a nova união é referente aos títulos a união virou uma nova união é coincidiu e acho que se eu não me engano a idéia foi do luquinhas do luquinhas nova união que tinha escolhido para a gente votar e as cores do time as coisas engraçado é que no começo a gente pensava de uniforme aí a gente aquela aquela felicidade de começo da loucura são passam bem a nada na loja na outlet lá da nike aí começando a provar o uniforme ficou bonito um gol do brasil amarelo calçam calçam azul e meio azul gastamos dinheiro danado jogamos uma época sem bordar nem nada só com a cabeça amarela camisa amarela e shorts azuis e meio azul aí pegou a cor pegou o gosto o amarelo gostou pra caramba que até porque no começo o uniforme só era difícil ter um outro time amarelo e azul sempre tinha um preto um azul até hoje eu não tô lembrado de outro time amarelo não confunde essa cor amarela não confunde com ninguém sabe que a gente está jogando né e foi por isso a gente escolheu assim ficou legal a gente escolheu e depois a gente escolheu pegou um uniforme preto que a gente estava sem condições também um patrocinador falou vou dar um uniforme para vocês a gente pegou porque não tinha grana e a gente precisava ter um segundo uniforme que às vezes precisava né tinha jogo na mesma semana lá vai demais a gente ganhou esse uniforme preto mas o gui quando surgiu nova união lá no ano de 2011 vocês imaginavam esse sucesso que que o time conquistou como você citou logo no começo três títulos da liderança taça regional não ganharam mas tá sempre chegando sempre semifinal sempre quer dizer vocês imaginavam isso tudo ou vocês entraram ah vamos brincar vamos se divertir é de começo de começo a gente era saco e bola né a gente ia lá batia a bola e via o que ia dar mas aí logo no primeiro campeonato tinha times grandes da fc que jogava paulista ou cela né que tem até hoje guarujá e disputam é campeonatos grandes e a gente fazia frente com eles né semifinal acabava sendo eliminado por eles fizeram muito mais fortes só que a gente foi pegando o gosto pegando gosto estruturando era o nosso lembra o time de amigos né a gente imaginava que ia ser essa esse estouro todo a gente começou a dar uma puxada num jogador ali para outro ali mas nunca perdeu a essência sempre tem aquela espinha lá dos seis sete caras estão desde o começo quem achou que tinha que sair não sabe porque a gente falou sai é nosso amigo saiu porque quis sair ajudar de uma outra forma isso abrir espaço a gente chamar um jogador outro entendeu aí a gente cresceu assim e continuamos crescendo vamos passar algumas fotos aí um pouco da história tanto do gui como do novo união vamos passar aqui o gui vai comentando aqui as fotos essa daí é essa toda amarela né essa toda amarela já está abordada já está abordada aí a gente achou um rapaz que fazia lá vendo ali o rivo biel do time que está ainda aí é ali o meu irmão ali que tava no gol nosso primeiro goleiro chagão e o bruno né bruno era bom goleiro ele já era bom goleiro ele é até hoje só que ele tá com problema no joelho e tá preguiça de voltar na verdade mas se ele voltar e deixa o moto e o bruno no banco né o moto chegou reserva primeiro jogo o moto chegou meu irmão se machucou no jogo o moto fez uma brincadeira com meu irmão coitado aliás o novo união o novo união em termos de goleiro não tem pra ninguém né tem mota tem bruno tem o guerra e tem o leozinho quatro goleiro agora né e tem o cícero que está jogando agora regional mas só goleiro fera né só goleiro que é titular em qualquer time e os dois estão jogando pela fupis né o moto e o bruno a gente tem que dar uma puxada no cícero porque o leozinho tem os compromissos dele né e o marcelo também faz as profissões e a gente precisa de um outro goleiro e aí do time que que ainda está com a gente é o bruno luquinhas o renatinho o riva eu bial e pil pra tu ver que a gente falou da espinha da da essência de um time de dez caras nessa foto tem sete que ainda estão vamos passar pra próxima esse time ganhou da fc do time paulista fc ganhou do time da fc que fez muito sucesso na época fez em 2012 essa é a foto que a gente faz no final do ano a gente faz um contra o rachão do ac e do qqc a gente faz no futebol de campo porque até hoje fazem porque até porque são bastante jogadores não é ainda daria pra fazer um jogo de futsal se fosse o futsal a ceia bater no qqc direto né mas no campo os caras são férias é a 2 a 1 pra eles em 3 anos a 2 a 1 tá tá equilibrado tá aí o nosso primeiro título é a cidade de santos né em 2014 foi lá no dondinho em cima do flor de maio nos pênaltis várias decisões nos pênaltis sim é emoção até o final aí é o que a gente fala que a gente não é só um time de futsal né a gente tem os projetos rapaziada rapaziada nossa primeira feijoada e lá no clube 2004 a gente é honrando aquele lema de joguem como bebemos todo jogo no avião aquela faixa tá lá e o pessoal é a galera toda aí aí essa é o primeiro jogo eu não vou lembrar agora o adversário a gente tem até no youtube tem nosso canal lá tem youtube esses jogos os gols antigamente a gente pegava pra valer só que não tá dando tempo ela foi o uniforme que a gente pegou da adm é uma empresa tem um emprestado lá com o com o luan que joga com a gente hoje e porque não tinha ficado pronta ainda e chamando a nossas camisas bordar azul marinho é pra um azul marinho meio john de surf que é pesado quando soa mas a gente ganhou bem bonita bonita camisa bonita de forma não jogou bem esse jogo jogou bem aí na rua aí é uma como que a gente alugou pai uma caravana para o sebastião jogar um amistoso contra o tebado técnico serginho aonde que é a digamos a sede do time a sede é em baré ali ou é ali no em baré ali no em baré a gente fica num barzinho canal 5 a gente fica ali legal aí é o título do ano passado fiz um ano agora dia 30 né de abril contra o contra o red bull nos pênaltis também campeões invictos né campeões invictos nos pênaltis também a galera toda aí aí nosso um dos primeiros jogos aí é o chileno que é o diretor hoje e meu irmão trabalha trabalhando com a quarta até antigo né a quadra já pintaram já tá formado agora mas é bem no comecinho aí Thiago e chileno aí é o elenco que foi a parte do time que foi antes para o sebastião que outra parte tinha os compromissos foi no dia seguinte foram fazer o que em seu sebastião foram jogar um jogo contra o tebar que tinham sido campeões em do campeonato deles regional né lá em seu sebastião e a gente tinha sido campeão aqui contra o flor de maio aí o serginho fez o convite para a gente fazer um amistoso serginho é do tebar do tebar que era técnico aqui do índice foi campeão paulino fazer um gol do campeão do litoral norte com um jogo dos campeões para o troféu nós ganhamos acho que tem a foto foi um jogo só lá um jogo só fizer um evento faixa na cidade estádio lotou e tudo mais o clube é muito grande legal vocês ganharam ganhamos ganhamos eu acho que foi 3x1 3x1 não tem um arquivo aqui na cabeça agora é 3x1 a gente abaquara também o uniforme preto que eu te falei a gente não tem sim não tem nada um branco no ombro nada a ver com as cores do time só que a gente precisava no segundo informe quiseram dar a gente apoiou a ideia pegamos quiseram aí e esse uniforme foi bom que a gente tem esse uniforme ainda eu tenho a blusa o calçom não cabe mais mas a blusa eu tenho né o histórico né é porque tem que guardar ganharam esse jogo ganhamos ganhamos então tinha um bom time já tem muita gente que tá hoje ainda aí a final contra o asa salve nós jogamos muito primeiro tempo principalmente quando foi vídeo já tava 4x0 primeiro tempo a gente a gente entrou pra ganhar mesmo esse foi o primeiro título né segundo título foi em 2015 isso aí ah esse foi o do cidade de santos é aí o outro primeiro foi o de Lisã esse foi Cidade de Santos foi no dia dos namorados 12 de junho esse jogo eu achei a jabaquara tu lembra porque acho que a namorada não tava querendo ir pro jogo não tinha que ir ela só vai em final é torcedora modinha só vai em final dia dos namorados só vai em final mas ela tava lá sim vamos passar pra próxima aí é um dia especial da gente né que veio o Yudi jogar com a gente fizemos um ano de todos os pontos 7 marios ele craque não tem nem o que falar dele sim lógico bi mundial ele tava no Barcelona na época jogou com vocês com a gente fez gol prazer né uma aula aí aquele jogo deve ser de novo 20 quilinhos ou menos aonde de tênis rosa que sou eu mesmo aquele ali é você Gui é a sua rosa eu era magrinha não tô acreditando é eu o Luquinhas do lado ali o Luquinhas do lado e o Anderson de fundo o Anderson neguinho que hoje não tá jogando com a gente mais mas isso aí é 2011 saudade dessa época saudade saudade e essa foto lá em São Sebastião valeu troféu a gente ganhou tem mais ainda e a entrega do prêmio que é isso dominamos a é o time que tá liderando o ranking né deve continuar na liderança porque se vocês chegaram na semifinal agora na copa de dois anos apesar do Vila São Jorge ter ganhado o segundo tipo mas eu acho que vocês ainda estão na liderança e a gente dominou a seleção do campeonato né seleção o Pacito, o Mota, o Luquinhas né então a gente foi bem tentado a outra foto do Ilde aí não tá muito legal mas ele atuando dá pra ver que é ele ali né dá pra ver que é ele tá isso legal não tem muita foto na minha carreira porque era antigamente aí postava no é naquela época não era igual hoje né não tem rede social né hoje todo mundo tem celular tira foto filma na mesma hora já tá ao vivo no Instagram hoje tá maravilhoso hoje tá fácil agora o Gui você falou que vocês são entre vocês ali vocês falam que são um time de amigos né sim mas o pessoal de fora fala que vocês são um time de playboy mas é brincadeira é brincadeira é isso? é brincadeira é que a gente conquistou uma estrutura e tal e não sei pelo jeito da gente lidar com as coisas mas a gente é um nude pra caramba e a gente acabou pegando esse esse apelido que eles deram pra gente a gente tirou um onda o time de playboy sei o que a gente tira onda porque é saudável né quando é a hora da gente brincar a gente brinca quando é a hora de brincar com a gente deixa de brincar com a gente também não tem nada de playboy não né o time tá sempre correndo atrás como é que tá de vocês aí de apoiadores aí como é que tá de vocês aí de apoiadores aí então nós estamos com a Via Mac com a Ormac nós estamos precisando bastante a crise aí apetou todo mundo tá difícil nós temos os nossos conselheiros que são ponta firme graças a Deus tem jogadores isso também nova união tem tudo regularizado direitinho então essa semana agora eu pegar minhas férias vou finalizar tá tudo certo pra sair o CNPJ aí correr atrás dar um salto maior aí porque as coisas estão complicadas mesmo a gente sabe pra todo mundo né e a gente deve em favor né a gente tem que pagar um aluguel de quadra as taxas de habitagens tem que ter né e pra se manter tem que correr atrás com certeza é isso aí agora Gui tu chegou a comentar agora aqui durante a nossa conversa que alguns jogadores saíram depois voltaram ficaram ajudando de fora agora eu não sei se você imaginava que eles fossem sair justamente pra rival de você se é que você considera rival né não sei a Rinaldi é a rival de vocês? criou a rivalidade criou a rivalidade antes a gente tinha uma rivalidade com a Bahia porque jogava muito contra eram os times que estavam disputando ali né agora com a Rinaldi porque nós já os eliminamos eliminamos eles já eles já eliminaram a gente tá sempre jogando contra sempre caindo no mesmo grupo na fase o jogo é sempre um jogo especial visto no último jogo da tem um gostinho especial ganhadores? então a gente fala no vestiário isso a motivação é vestiário a camisa da Nova União Rinaldi Asa não importa quem esteja do outro lado quem seja o time que começou agora é o time que tem rivalidade mas eu não sei eu percebi nesse último jogo agora com sangue nos olhos não vou te falar que não esse último jogo agora porque vocês eliminaram eles agora por 2x0 na pré-same final na minha opinião foi o melhor do jogo do Nova União no ano vocês fizeram um jogo taticamente perfeito a gente também queria bater no Luquinha a gente queria a gente vamos ganhar dele é isso que eu ia comentar contigo no ano passado o Pedro Lopes saiu que entrou para a seleção desse último título entrou para a seleção como o melhor pivô e aí no 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 semestre seguinte ele sai e vai para Reinaldo depois da vez do Luquinhas que é um dos fundadores do Nova União saiu o que aconteceu lá explica para a gente o Pedro ele já tinha falado para mim que ia jogar aquele ano e ia dar uma saída depois voltava ok ninguém é forçado a jogar faz o que bem entender Davi parece que ele teve um desentendimento com o jogador ali ele chegou a comentar comentou com a gente aqui na entrevista dele aconteceu mas mas a gente pensa sempre em Nova União o que aconteceu os dois eram importantes para o time na época ele decidiu ok e o do Luquinhas ele gosta muito do Nova União ele torce muito e no ano passado ele mais com o suspenso do que atuou porque ele briga muito ele torce tanto que ele acaba em certo momento achando que atrapalha a gente mas não o Luquinhas sempre ajudou a gente aí ele falou que ia dar uma parada de jogar para o Nova União um tempo ali estava esfriado na cabeça tanto que ele já voltou com a gente já mas ele foi logo justamente para Reinaldo mas não fez gol nenhum mas olha a Reinaldo correu atrás a diretoria da Reinaldo correu atrás e conseguiu liberar o Luquinhas sim sim para jogar a segunda fase da Copa Lidesã será que se ele estivesse com vocês se vocês tivessem corrido atrás será que de repente vocês não teriam ido até mais longe nessa competição ele é um jogador importante é um craque de bola sim sim é um dos melhores que a gente tem aqui do campeonato é um dos melhores só que foi a escolha dele se ele ficasse com a gente a gente ia correr atrás sim a gente ia ter muito mais chance ele é mais um cara para somar com a gente só que infelizmente não deu ele preferiu sair com a sua amiga vamos falar não não vai e a porta aberta voltou já está jogando pela gente está ajudando para caramba já e agora o time está disputando a Taça Regional jogou três jogos seguidos jogou Taça Regional na segunda jogou semifinal da Lidesã na terça depois jogou Taça Regional de novo na quarta e aí fica acho que quase um mês sem jogar aí o pessoal joga só dia 19 só meu contra o Aimoré lá no Cubatão e é ruim para a gente né mas também a gente não treina faz tempo e o time da Regional não treinou ainda né não treinou porque tem diferença o time da Regional está com outro jogo está com o Renato Renato Matheus o próprio Cícero no gol o Igor o... deixa eu ver mais alguém não acho que são esses o Luquinhas também no treinou o Luquinhas voltou não treinou então faz falta o treino né para a gente pegar uma marcação alguma coisa a gente pecou muito lá no jogo contra o Vitória eles ganharam a gente 6x1 a gente tinha semifinal na terça mas não justifica mas a gente foi mal a gente foi mal agora o Gui naquele semestre passado que vocês conquistaram o título invictos aí da Copa de Desan é... depois daquele título para cá o Novo União não voltou mais a ser aquele time que encantava né o que aconteceu o nível do futsal aumentou subiu e vocês estacionaram foi a perda de jogadores foi o acomodamento já ganhamos três vezes já a gente me deu uma relaxada o que aconteceu explica pra gente então é... Cruzeiro chegou Vila São Jorge chegou a Rinaldi se tornou demais dentro fora de quadra é... igualou muito igualou a gente estava acima assim só que igualou pra caramba o pessoal chegou físico nosso problema é físico é notório a gente não se cuida tanto como deveria mas a gente não vive da bola a gente vai lá pra jogar mas a gente entra pra fazer bonito pra ganhar só que a gente tá pecando nisso mas perda de jogada não porque o time que tá hoje é o time que foi campeão no passado saiu uma ou duas peças mas chega a gente então o problema mesmo é igualou ou tão superiores a gente lógico ganharam a gente não e o físico né peça bastante agora o que vocês chegaram na semifinal da Copa Lidesan deste ano agora fizeram um primeiro tempo perfeito ali contra o Cruzeiro tiveram até chances de abrir o placar perderam muitas oportunidades como o Cruzeiro também perdeu foi um jogo lá e cá no segundo tempo as coisas desandaram tomaram o primeiro gol aí tomaram o segundo parece que o time acabou perdendo a cabeça levaram de 5 a 0 mas o placar não reflete o que foi o jogo o jogo foi bem equilibrado tomou o primeiro tomou o segundo teve que se abrir teve que colocar goleiro linha e acabou tomando mais mas o jogo foi bem equilibrado foi um jogão um jogão de futsal o que você está achando do crescimento do futsal aqui na Baixada Santista a Arena Santos nas semifinais lotada na grande final agora entre Cruzeiro e Vila São Jorge também lotada o que você está achando desse crescimento se você acha que está dando algum crescimento não sei conta pra gente crescimento tem porque estava esquecido até então o futsal não tinha mais nada a gente começou em 2011 2008, 9, 10 não se falava em futebol principal se falava eu não sabia era uns gatos pingados assistindo campeonatos sem organização aí em 2011 nós começamos não estava aquela coisa aí em 2014 15 muito se deve a Lidesan e a Liga Regional e maior parcela é por causa dos times os times abraçaram a ideia a divulgação por vocês mesmo ficou bem maior abrangeu assim muita gente pessoal de categoria de base vai assistir principal as comunidades também que o pessoal compra a ideia vai no jogo e rede social se não fosse a rede social hoje a divulgação que tem talvez não seria o que está sendo eu acho que é o fator número um na minha opinião acho que as redes sociais divulgação lógico a força das comunidades sim a força das comunidades divulgação um campeonato bem organizado bem organizado tu não bota 3 mil pessoas num ginásio numa terça-feira assim não tem organização exatamente tu não bota e é tudo isso é a junção de todos os fatores e mas a maior parcela dos clubes compraram a ideia foram pra cima alguns investem outros vão com as próprias forças mas está sendo legal pra caramba é isso aí bom é bonito de se ver o crescimento do futsal tomara que continue assim sem brigas o pessoal jogando só na bola como foi como foi essa final infelizmente teve um um pequeno tumulto ali na semifinal entre SWD e Vila São Jorge algumas pessoas ali com cabeça pequena tentaram invadir tentaram não invadir a quadra ali mas rapidamente já afastaram os próprios os próprios dirigentes da equipe do SWD que eu conheço lá o pessoal o Luíso o Picho o Picho o Nasa o pessoal também não concordou com a atitude desses torcedores e está aí o exemplo nessa grande final que foi uma festa acho que você não teve presente mas foi além da festa fora foi uma festa também dentro da quadra com um grande jogo título merecido do Vila São Jorge embora o Cruzeiro tenha feito a melhor campanha mas na final título merecido quem a gente falou da tecnologia da rede social eu vi pelo Face o pessoal filma lá faz o ao vivo lá na hora pelo Face tranquilo gostaria de ter ido mas não pude e parabéns do Vila São Jorge um excelente time o Cruzeiro também só que final detalhe apenas venceu o que mereceu na final quem sabe no próximo não esteja nova união novamente nessa final vai fazendo a festa é o que a gente quer a gente vai tentar a batalha agora na liga regional que é o que a gente está almejando já faz um tempo estamos sempre batendo na trave sempre semifinal a última foi semifinal nos pênaltis a gente foi eliminado por 2004 só que uma hora vai sair a gente está trabalhando direitinho pé no chão a gente vai na verdade vai sair legal esse daí foi o Gui contou um pouquinho da história dele no futsal começou lá com 6 anos de idade no regatas infelizmente teve um problema no joelho teve que abreviar a carreira embora ainda jogue no novo união e contou um pouquinho pra gente da história dele da história do novo união um dos grandes times aqui da Baixada Santista está sempre ali nas cabeças brigando por título valeu Gui obrigado Richard deixa o espaço agora pra você fazer os seus agradecimentos finais aí ao pessoal agradecer primeiramente ao convite de vocês passou por dois parabenizar pelo trabalho sou seguidor assíduo sempre curtindo lá marcando pessoal divulgando vocês gosto das entrevistas agradecer aos patrocinadores nossos nossos caramba nossos sócios os que conselheiros desculpa as conselheiras torcida também torcida a União Shop os apaixonados pela nova união que é paixão e é isso obrigado mais uma vez por convite e nós seguimos fortes com as nossas forças com a nossa amizade e nós vamos longe esse daí é o Guilherme Vasques o Gui jogador do Nova União uma das feras do futsal da Baixada Santista desse time aqui que tem muita história aqui na região tá bom obrigado pessoal e até a próxima semana valeu tchau tchau